Olá, seja bem-vindo ao Era Uma Vez, um podcast no YouTube. E como você já deve saber, aqui é um canal diferente. Como as histórias vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto a história, você fecha os olhos e solta a imaginação. Combinado? Então hoje vou contar pra você a história da super guerreira Mulan, que é baseada na lenda de Hua Mulan. Ela foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez, há muito tempo atrás, quando a China estava no meio de uma grande guerra. O imperador disse que um homem de cada família chinesa teria que deixar tudo pra trás e entrar no exército. Mulan, uma menina adolescente que vivia num vilarejo na China, ouviu a notícia quando estava no quintal lavando roupas e logo depois correu para dentro de casa. Seu pai estava sentado numa cadeira esculpindo um pedaço de madeira quando ela disse, Papai, você ouviu que o imperador falou que cada família vai ter que fazer? Sim, disse seu velho pai. Eu ouvi sobre isso na cidade. Bem, acho que devo arrumar as coisas. Ele colocou sua escultura de lado, levantou-se com dificuldade e começou a andar bem devagar em direção ao seu quarto. Espere, disse Mulan. Papai, você não tem se sentido bem. Não faz sentido na sua idade você ter que acompanhar a todos os homens mais novos. O que eu posso fazer? Seu irmão é uma criança, ele não pode ir. Claro que não, disse Mulan. Ele é muito pequeno, mas eu tive uma ideia. Ela colocou o chá numa xícara e deu para seu pai dizendo, Papai, sente-se e tome esse chá que eu já volto. Está bem, minha querida. Mulan foi até seu quarto e com sua espada ela cortou seu lindo e brilhante cabelo negro, colocou o hobby de seu pai e voltou para a sala. Mulan então disse, Olhe para mim. Sou seu filho agora. Vou no seu lugar. Farei minha parte para a China. De jeito nenhum, minha filha. Você não pode fazer isso, disse seu pai. Papai, me escute, por favor. Você me treinou com Gifu por anos. Me mostrou como usar uma espada, disse Mulan fazendo vários movimentos precisos com ela. Isso foi somente para você se proteger, disse seu pai. Eu nunca quis que você fosse para uma guerra. Se eles descobrirem que você é uma mulher, você sabe tão bem quanto eu que eles irão te matar. Ninguém vai descobrir, papai, disse ela pegando sua espada. Mulan, disse o pai tentando se levantar da cadeira, mas não conseguiu. A filha o beijou se despedindo. Eu te amo, papai. Se cuida e diga ao meu irmão que eu também o amo. Ela montou no cavalo de sua família e foi ao encontro do exército do imperador. No exército, Mulan provou ser um soldado corajoso. Rapidamente, ela ficou encarregada de outros soldados. Suas batalhas iam tão bem que cada vez mais soldados ficavam sob seu controle, até que, alguns anos depois, Mulan assumiu ao posto máximo. Ela virou a general de todo o exército. Pouco tempo depois, uma febre muito forte atingiu o exército. Muitos soldados ficaram cansados, inclusive Mulan, a general. Quando o médico foi tratar de Mulan em sua tenda, ele descobriu a verdade. O general é uma mulher? Gritaram alguns soldados. Como isso aconteceu? Outros falaram. Ela nos traiu! Nós não vamos lutar por uma mulher! É, alguns disseram. Ela terá que ser punida! Fazê-la pagar por isso! E o preço é a sua vida! Mas outros a defenderam à mesma altura. Com Mulan, nós ganhamos todas as batalhas. Fique longe da nossa general! E logo depois, um dos soldados apareceu muito assustado. Atenção todo mundo! Um ataque surpresa vai acontecer! Mulan ouviu de dentro de sua tenda, se vestiu e foi para fora. Ela não estava forte o suficiente, mas se posicionou e disse Soldados, vamos nos esconder e quando eles vierem, nós o atacamos. Mas precisamos agir rápido! Todos os soldados, até os que não gostaram da ideia do general ser uma mulher, sabiam que ela tinha razão e sabia do que estava fazendo. E funcionou! Mais uma batalha vencida! Foi uma grande vitória, pois os inimigos desistiram depois de muito tempo. A guerra tinha acabado e a China estava salva! E pode ter certeza de que depois que a última batalha acabou, ninguém estava ligando para Mulan ser uma mulher. O imperador estava tão feliz que Mulan terminou com uma longa guerra, que ele deixou de lado a regra de que somente os homens entrariam no exército. Mulan, fique aqui no meu palácio! Disse o imperador. Mulan, alguém tão esperta como você seria uma excelente conselheira real. Mulan se sentiu lisonjeada, mas disse Você é muito gentil, senhor, mas o que eu mais quero agora é voltar para minha casa e ficar com a minha família. Então pelo menos fique com esses presentes. Assim todo mundo da sua vila saberá o quanto o imperador da China pensa em você. Mulan retornou para sua casa após 12 anos com 6 cavalos e 6 espadas. Todo mundo comemorou e exclamou por ela ter voltado a salvo. A pessoa que salvou a China era uma mulher. Mulan. Fim. E aí, gostou da história? Então clique em gostei e inscreva-se no canal para você não perder mais nenhuma. E entre no site eramavêsumpodcast.com.br para entrar em contato, saber das novidades e ouvir muitas histórias por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.